Tá bom o fone, hein? Tá, legal. Pra mim tá ótimo. Tá bom também, Dandã? Tá bom. Boa, é zero só. Você entendeu, ó? São quatro vezes aí. Don't touch me, I'm a real lover. Pode soltar a batata, vamos tentar. Não touch me, I'm a real life wire. Psycho killer. Quê se que se? Fa, 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 fa. Run, 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 run away. Oh, oh, oh. Psycho killer. Quê se que se? Fa, 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 fa. Flatter. Run, 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 run away. Oh, 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 oh. Hey, 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 yeah. You start a conversation, you can't even finish. You're talking a lot, but you'll not say anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again. Psycho killer. Quê se que se? Fa, 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 fa. Flatter. Run, 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 run away. Oh, 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 oh. Psycho killer. Quê se que se? Fa, 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 fa. Flatter. Run, 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 run away. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Ce que je fais, c'est ce que je fais.